Vai recebendo a sua vitória aí, vai agradecendo a Deus pelos momentos difíceis e também pelos momentos bons. Ela viu, ela viu, quando o mestre ali chegou, numa casa ele entrou, ela então se apressou Pra fazer o que sentia, ela pegou um perfume muito raro, dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia, repudiaram o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria era adorar o Salvador, pelo tanto que chorava, os pés dele ela olhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabiam o porquê da adoração, o perfume exalava um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dava a ela salvação Por quê? Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria era adorar o Salvador, pelo tanto que chorava, os pés dele ela olhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabiam o porquê da adoração É que o perfume exalava um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dava a ela salvação Servir a ele não tem preço Servir a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Aleluia! Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço Nós só temos o que agradecer, que agradecer a esse Deus